Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização e hoje estamos na zona sul, região do Real Park, Parque Global, as obras que seguem de melhorias no entorno e as obras também de construção de um dos maiores empreendimentos imobiliários da América Latina. Hoje dia 16 de maio de 2023, agora são exatamente 11 horas e 54 minutos. Aqui como vocês sabem, está tendo algumas alterações no viário da marginal do Rio Pinheiros, como a gente consegue identificar na imagem. Das cinco torres, a penúltima torre já está chegando quase na sua altura ali de construção das edificações residenciais e a quinta torre teve seu início e já segue no trabalho de construção. O objetivo desse vídeo de hoje é mostrar para vocês que nos últimos dias vem acontecendo uma grande movimentação de chegada de materiais do empreendimento Parque Global. Como vocês sabem, aqui vai ter algumas das edificações mais futuristas aqui da atualidade. Vai contar com centro de saúde, universidade, shopping, vai ter toda uma gama de atendimento nesse entorno, nessa área gigantesca do terreno. Já conseguimos identificar uma das torres já recebendo sua pelagem de vidro, as torres denominadas de internacionais, como a gente consegue ver nesse design. Dia claro, tipicamente de outono, propiciando essas belíssimas tomadas. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser breve, então peço para que vocês fiquem no vídeo, já vai deixando o like. Você que está chegando no canal agora, se inscreva, ativa as notificações que dessa forma você acaba recebendo a notificação. Como eu tinha mencionado no último vídeo, são melhorias, obras aqui que vão acontecer no entorno do Parque Global. É previsto 100 milhões de investimentos, só em melhorias, assim como aconteceu na introdução do Hub Global, em toda a parte de acessibilidade para as áreas aqui que vão ser futuramente construídas. Como vocês sabem, aqui já fica mais a parte do fundo. Tem uma movimentação grande, como eu mencionei com vocês, de grandes volumes de materiais chegando nas áreas. Há uma área já denominada bem grande, em comparação com os últimos vídeos que fizemos aqui. Eles limparam uma grande área. Essas áreas estão recebendo um volume expressivo de materiais. Aqui a gente vê alguns dos materiais, algumas das estruturas que fazem parte da ponte flutuante, possivelmente manutenções futuras e ali também da passarela que passa por cima aqui da pista expressa da Marginal Pinheiros. Pessoal, mas deixa uma opinião de vocês. Esse é um dos grandes empreendimentos, o maior empreendimento imobiliário da América Latina. A gente já vem periodicamente fazendo as nossas atualizações. Aqui vocês conseguem identificar todo o trabalho que as equipes estão envolvendo aí. Não só na geração de renda, de emprego na região, mas o movimento aqui de caminhões está sendo muito grande nos últimos dias. Chegou parte de gruas, chegou mais ferragens, chegou tubulações. A gente possivelmente vai ver muito em breve o início da segunda fase, que dá início a construções das outras áreas. Vocês sabem que o Parque Global dividiu as construções, dando ênfase e prioridade à área de residencial. Possivelmente a adição da unidade hospitalar e a universidade com certeza vai ser um dos trunfos dos trunfos desse mega empreendimentos, porque só essas duas unidades relacionadas à saúde e à universidade com certeza vai ter uma movimentação expressiva de pessoas circulando aqui diariamente. Isso sem contar toda a área introduzindo do shopping e também a grande quantidade de moradores que vão ter nas áreas do residencial. vai ser uma região aqui nos entornos, como vocês vêm acompanhando não só do outro lado do rio, grandes empreendimentos como o W Torre Carrefour, Nova Luna, Parque da Cidade e entre outros que vem movimentando a região. Com certeza essa região vai receber aí os grandes investimentos nos próximos três anos e movimentando expressivamente a quantidade de pessoas e emprego na região. A gente já está encerrando esse vídeo por aqui, foi só para trazer esses detalhes. Possivelmente quando essa movimentação do início da segunda fase der início, a gente vai estar trazendo mais detalhes para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.